Obrigado. 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 E então eu tive um desejo, desde anos, de portar as imagens, essas sensações, esses recordos que se eram certificados, por isso eu decido, em um certo ponto, de recuperar a memória, naturalmente atingindo ao repertorio de imagens da tradição clássica, sobretudo, da rilievo à imagens da pintura rinascimental que tratam esse tema, naturalmente elaborando-a em chiave mais moderno, com uma visão, que eu acho, mais mais atual. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto